Brava gente brasileira, eu assisti aqui no Jornal da Tarobá, um incêndio que aconteceu uns dois dias atrás, aí eu fiquei pensando, os hidrantes da cidade, andei procurando e não encontrei, talvez estejam esperando alguma tragédia para então se lembrarem que toda a cidade deveria ter os seus hidrantes para combater incêndios e para instalar eu acho que não teríamos maiores prejuízos porque a taxa que chamam de incêndio é respeitável e como é respeitável, eu estou vendo que coisa ridícula este país, estamos num ano eleitoral, os candidatos estão por aí, não são poucos, eles precisam ser conhecidos ou precisam se dar a conhecer e o eleitor precisaria conhecê-los. no entanto, vejam vocês, a estupidez em relação à política brasileira é tão grande, tão acentuada, que hoje o candidato não pode dizer que é candidato, ele é candidato, mas não pode dizer que é candidato, ele tem que dizer que é pré-candidato, se não corre o risco se eleito de ser caçado, este país, o possível raramente acontece, agora o improvável está sempre palpitando, sempre. o que você botou aqui, o jornal para mim, muito obrigado, muito obrigado, ah tá, olha aqui ó, manchete, não deu para escanear, jornal nas páginas, para lá, aqui, esta manchete aqui, quem, aqui diz, licitação de concessão do hospital de retaguarda foi deserta e processo volta para a saúde, avaliar o fracasso, e tinha que ser da área da saúde, tinha que ser, tão maltratada, só importante em época de eleição e antes da eleição, aí depois da eleição, aliás, eu gostaria de fazer um registro aqui a respeito de saúde, é que alguns telespectadores me perguntaram em aquela manifestação do Ministério Público a respeito de vagas na rede privada, não vai ser, tentou, tentou, não podemos criticar o Ministério Público, ele tentou principalmente depois de um registro que foi feito até agora aqui por esse despretencioso espaço de ponto de vista, de que havia uma promessa de campanha, a promessa de campanha tratou do que? Tratou de, se não tiver vaga na rede pública, a prefeitura paga a vaga necessária na rede privada. Então, como isso foi uma promessa de campanha, o Ministério Público de Cascavel entrou com um pedido junto à Justiça para que essa promessa fosse cumprida. Não foi cumprida porque a Justiça, infelizmente, não acatou o pedido do Ministério Público, mas diga-se, o Ministério Público tentou, ele tentou fazer prevalecer as promessas que nunca, ou no máximo raramente, são cumpridas depois da eleição. Outra manchete aí, arroz. Ao invés de proteger produtor brasileiro, o governo cria dificuldades. Mas isso aí é novidade? Isso aí não é nenhuma novidade. Governo criar dificuldades para a sociedade, para a população? Isso é a norma. É o hábito. É por isso que eu acho que, sei lá, se tivesse a intenção de honrar essas situações, é claro que, hoje em dia, em termos de lei, o cidadão, para ser candidato, ele teria que ter um preparo. Teria que ter um preparo. Escolar, principalmente. Cultura. Desse jeito para ocupar um cargo, precisaria estar preparado para ocupar esse cargo. Hoje não. Qualquer pessoa chega aí, resolve ser candidato disso ou daquilo, e às vezes é eleita a pessoa, e no entanto, deixa de cumprir. E sabem que eu desconfio qual seria o primeiro passo em falso para se chegar a ser candidato para alguma coisa sem ter o preparo, desde que, neste país, se acabou com aquela disciplina que conhecíamos como educação moral e cívica. acabaram com a educação moral e cívica. Com quais intenções? Por essas intenções que aí estão se tornando realidade. Se o cidadão tivesse preparo em todas as áreas, mas principalmente nessa área, tantos absurdos não estariam acontecendo. Por falar em absurdo, meus preclados. olha só, a JBS, aquela Friboi, que deu um tombo nas contas do Brasil, apresentou um lucro líquido de um vírgula seis bilhões. Um vírgula seis bilhão. Esse desempenho reverte o prejuízo de um e quarenta e cinco registrado no mesmo período do ano passado. Que bom, hein? Quando uma empresa vai bem, que bom. Se não tivéssemos o passado da Friboi, que não é cristão, como todo mundo sabe. Inclusive um deles foi preso, um dos donos. Mas, de qualquer maneira, se respira melhor quando uma empresa vai bem. Sabe-se lá se isso aqui aconteceu só por conta dela. Porque todo mundo conhece aquele empréstimo que foi canalizado para a Friboi. E isso aqui nos faz perguntar. Agora, vão pagar aquilo que passaram a dever? Só um iate que compraram logo após colocarem a mão no dinheiro do povo? Custou milhões de reais. Inclusive depois encontraram uma forma de um navio levar aquele iate para os Estados Unidos. Está lembrado? Então, tudo bem. Ótimo. Se aplaude. Saiu do buraco? Teve lucro? Está tendo lucro? Muito bem. Mas que seja coisa sua, né? O que mais que eu tenho aqui? O que mais que eu tenho aqui? Olha aqui só. Ministro das Comunicações do atual governo brasileiro, Juscelino Filho. Coisa continua de gringolada, né? Ninguém mais tem respeito por nada nesse nosso país. Esse aí, ó. Esse cidadão aí é o Juscelino Filho. Ele foi intimado a prestar depoimento à Polícia Federal, mas o interrogatório durou apenas 15 minutos, porque a segunda assessoria dele, desse aí, avisou o delegado que só iria responder perguntas que tivessem relação com a operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal Federal. O ministro, até foi bom, né? Porque você não precisou, se valendo da lei, a responder a respeito daquela estrada que vossa excelência é responsável, dirigida a sua fazenda aqui. As denúncias dos próprios deputados na estrada foi construída para ter acesso, para chegar à fazenda do ministro. Então, vale-se da lei para dizer, não vou responder por mais nada. Aqueles assuntos por fora, não, aquilo não é comigo. Independente disso, conforme eu falei na última quinta-feira no jornal Tarouá, a gente dá uma passada que a gente dá uma passada pelas redes sociais e encontra os circunstantes oriçados. Depois que o senhor, sua excelência, Dias Toffoli, nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal Federal, resolveu cancelar as dívidas da Odebrecht. A decisão de Toffoli anula todos os processos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Isso é um deboche. É um deboche que teve repercussão internacional, inclusive. Numa primeira atitude da Odebrecht, ela depositou dinheiro para pagar a primeira sentença e depois acertou a segunda sentença, dois bilhões e não sei o quê, para pagar em tantos anos. E aí o cidadão, Dias Toffoli, monocraticamente, quer dizer, só ele, não foi a corte inteira, e sabe se lá se não iria confirmar, resolveu, não, não deve nada, não deve nada, está aqui, ó, minha assinatura, ó, sou ministro do STF, aqui é minha assinatura, não deve nada, está doido, vai pagar uma conta dessas aí? Aliás, vejam vocês, que coisa interessante, né? A própria Odebrecht confessou ter agido de forma ilícita, se comprometeu a pagar, alguém que não deve vai se comprometer a pagar? Ela pagou a primeira, e agora vão devolver o dinheiro para ela. E colocou nas páginas um pedido de desculpas para a sociedade brasileira. Aqui está, ó, Odebrecht errou. Isso aqui é um pedido de desculpa e uma confissão de que realmente agiu de forma ilícita, quer dizer, o ato foi criminoso. E o senhor Dias Toffoli, o que que faz? Ainda por cima, anula tudo. Aqui diz o quê? Como era de se esperar, o ministro Dias Toffoli negou o segmento na ação proposta. Ah, sim, isso aqui já é outra coisa. Sabe, aquele cidadão que resolveu protestar como milhares e milhares de brasileiros, lá em Brasília, e acabaram presos de forma irregular. Cidadão precisa ser denunciado pelo Ministério Público à Justiça. E a Justiça, então, irá julgá-lo. É assim que funciona, segundo a nossa Constituição. Mas um ministro lá do Supremo Tribunal resolvou se antecipar, liquidou com tudo e ele mesmo julgou e condenou. E aqui tem, ó, boletins médicos favoráveis à soltura dois meses antes do óbito, com laudos que apontavam problemas de saúde. Ele não era culpado, ele estava lá. Não foi um daqueles intrusões lá que entraram e quebraram, não, não. Ele estava lá para protestar como qualquer outro brasileiro, como vários outros brasileiros que já estavam, inclusive senhoras de idade avançada. O excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, ele manteve o cidadão na prisão com toda a doença atestada através de atestados médicos. E o cidadão morreu. 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 E agora? Clériston da Cunha. Ele morreu na Papuda. Está tudo quieto. Se nós tivéssemos um Senado da República atuante, tudo isso aí já teria sido corrigido. que o Senado da República tem poder para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não adianta ficar condenando o exército, condenando generais e tudo mais. Não vou nem entrar nesse mérito. Agora, o Senado da República é que teria politicamente correta a ação de intervir e acertar as coisas devidamente e de acordo com a lei. Ok? Bem, temos mais coisas aí, mas infelizmente vai ficar para outra oportunidade, porque o meu tempo acabou, né? Então, só vou encerrar dizendo que o senhor Dias Toffoli também pagou R$ 99 mil de recursos públicos em diárias para o exterior para um segurança que o acompanhou em viagens para Londres. Oh, beleza, né? Deve ser um estado de espírito suave, aveludado. Saber que está tudo pago por conta do povo. Quero indicar para vocês esse livro. É um passeio pela filosofia, inclusive, em termos de aventura. Ok? É um bom livro. Você, inclusive, tem uma espécie de aula de filosofia através desse livro. E para surpresa minha e acredito de vocês também, o deputado federal que por muitas legislaturas foi deputado aqui por Cascavel, o frangão Hermes Parcianello, está em uma configuração totalmente estranha ao que era antes, né? Aí vamos colocar como foto do dia para vocês verem como é que está o frangão hoje em dia. Olha lá. O outro é o senador, né? O Assiro Gurgatz. Mas o frangão é esse aí, ó, de chapéu e barba branca. Quem é que diz que esse aí é o Hermes Parcianello? Fica como foto do dia, isto posto, eu lhes desejo uma boa tarde.